Mais uma vez, boa noite a todos, todos que nos acompanham pela transmissão. Hoje, presidente, quero falar de uma agenda que participei na semana passada, que me deixou muito feliz e realizado. Presidente, fui convidado a participar de um podcast na Escola Estadual João Batista de Oliveira, na Vila Independência. Foi muito bacana. Ali é uma escola de tempo integral, e os alunos exercem diversas atividades complementares, dentre elas, essa entrevista à qual participei. Acredito que a gente tem que falar mais e lutar mais pelos jovens da nossa cidade, pois eles são o futuro de nossa cidade da Aquária e do nosso país. Foi muito legal, novamente, estar voltando ao ambiente escolar, pois também atuo nessa área através de meus projetos de lei aprovados nessa casa, como a Lei de Primeiro Socorro e a Lei de Educação Postural, ambos feitos através de parcerias e apresentados nas escolas. Mas, presidente, foi uma experiência muito diferente, porque pude responder dúvidas que muitas vezes permanecem entre os jovens em relação à política, sobre a construção de projetos de lei, dúvidas sobre composição partidária, enfim, uma série de questionamentos que são reais entre eles. e muitas vezes a classe política esquece de dar a devida importância no esclarecimento desses temas. Esse encontro, presidente, foi um renovador de minhas esperanças no futuro, por isso, queria agradecer principalmente meus eleitores de minha cidade, pela oportunidade de estar aqui nessa casa e poder viver esses momentos felizes. Eu gostaria também de agradecer a diretora Luciana Zambel pelo convite, os alunos, a Giovana Aparecida Augusto, Ana Luíza Cedenho Tenório, Rafael Machado Rodrigues e a Ana Beatriz Cedenho Tenório. Foram diversas perguntas e foi um bate-papo muito bacana, Lucas. Foi mais de uma hora e meia de entrevista com esses alunos aí. Também, pode passar as outras fotos, mas, se tem mais, pode cancelar já. Aí gostaria de falar de duas indicações nossas atendidas, que foi lá na Vila Xaber, na Rua Ibarbosa, uma em frente ao sindicato dos empregados do comércio da Araraquara e região, e a outra, ali fazia mais de um ano que estava ali intransitável, quem estava passando por ali estava vendo que estava ruim, e a outra também, na mesma, na Avenida Rua Ibarbosa, pode passar a Mari, ali do lado da Vila Copos, ali. Então, entre dois quarteirões ali, vocês vão ver ali o tanto de tapa-buraco que foi feito ali. Pode passar a Mari as fotos? Esse local aí de 200 metros estava intransitável, e ontem, durante a noite, por ser um local muito movimentado, foram lá e fizeram o reparo asfáltico lá. Agradecer ao secretário de obras, Sérgio Pelico, como vocês podem estar olhando nas imagens aí, olha o tamanho do reparo que foi feito aí. Foi quase um recapiamento. Estava muito horrível aquele local ali. E agradecer ao secretário de obras por atender essa indicação, ao governo, ao governadinho, por estar atendendo essas indicações nossas aí. E também, pode encerrar, Mari, as fotos? E hoje eu não poderia deixar de parabenizar, dia 20 de julho, o Dia do Vigilante, onde que eu atuei quase 10 anos, tanto de vigilante como de segurança pessoal. me honro desse trabalho que eu fiz. E hoje, dia 20 de julho, o Dia do Vigilante. Então, fiz aqui parabéns aos vigilantes, não apenas pelo seu dia, mas, principalmente, pelo empenho, dedicação e comprometimento com a segurança e o bem-estar da cidadania. É isso. Parabéns a todos os vigilantes. Hoje é o Dia do Vigilante. Muito obrigado, presidente. Uma ótima noite a todos. Obrigado.